Então vamos lá, a outra semifinal Burris, Varane, Kim, Pembe, Pavar, Digne, Kanté, Pogba, Rabiot, Griezmann, Mbappé, Benzema Mas tá tudo certinho né? Mertens, Carrasco, Lukaku Só deixa eu ver aqui uma coisa pessoal, se vai ter prorrogação Tá ligado ó Penais e prorrogação, número de substituições, beleza Então vamos lá, fazer outra partida aqui, a outra semifinal Quem ganhar, vamos pra final, que a Itália já tá na final A Itália perdeu na vida real, tá pessoal? 2x1 da Espanha, acredite se quiser E a França ganhou da Bélgica de virada, tá? A perda de 2x0 virou pra 3, vamos ver como vai ser aqui no game né? Que são outros que ainda Então vamos lá Vamos lá, estamos diretamente de San Siro, o mais importante estádio da Itália Eu sou o Silvio Luiz E ao meu lado, ainda com cheiro de macarrão Está o Mauro Beto Obrigado Silvio, é sempre ótimo estar ao seu lado E mais ainda ver um grande jogo que promete muito Pogba, será que faz daí? Não sei não, acho que eu coloquei muita força Arriscou bonito Nossa, quase um golaço É assim que eu gosto, sem brincadeira dentro da cozinha Pegou bem na bola, se vai no gola, entra hein Olha, mano, o cara pegou essa bola aqui Bello corte da defesa Boa Arrasco Bom domínio Colbeiro do Lukaku Nossa, que drible no Lukaku Do Pogbaim Pogbaim é uma incógnita, né pessoal? Ele joga quando ele quer, só O cara joga muito, mas às vezes E o passe não chegou Ele entrou para fazer falta na parada Tillemans, parece o nome de telefone, sei lá Boa, Boris Olha o Benzema Benzema Nossa, Benzema Mas acho que fui eu que toquei errado mesmo Desculpa agora Pera do Mbappé Olha o Mbappé Pedida Não tá não Nossa, no pau Falta no Mbappé Vamos cada um pegar o seu aí Que esse lateral é perigoso Ele pode jogar lá no meio do barraco, hein Olha lá Ela tá indo pro meio do pagode Hum, acho que eu vou tomar cá então Não, acho que ele Olha o contra-ataque Tempo vai passando A barba vai crescendo Chegamos a 15 minutos do primeiro tempo Repedido Olhou pra bola na hora de passar Deu errado Pau, pau, toma o jogo aqui Por enquanto a Bélgica não tem nada Que coisa feia O Benzema Quase fez um golaço Jogou no pagode Então na trave Quero ver se o Mbappé é tudo isso aqui no jogo também Será que eu acho um ótimo jogador Um craque, né pessoal Esse francês Joga muito Esticou a bota pra cortar Olha, a tentativa era boa, né O passe é que foi errado pelo meio Nossa, que drible do Mbappé Isso é louco Eu queria saber se ele driblava mesmo Cortou com categoria Vai mandar o bumbum Ah, Griezmann Não acredito Perdeu esse gol Com o Sembappé Queira ver se ia perder Ele não desistiu do lance Roubou a bola do adversário Talvez faltou um posicionamento melhor Pra bater em gol Pela escapada em velocidade Dá uma olhada só Caramba Vai, quebra ele Quebra ele Que passe perigoso Olha aí que bela chance de contra-ataque Caiu o Benzema Ah, pênalti 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 claro no Mbappé Nossa Benzema Bateu e gol 1 a 0 Boa, 1 a 0 Por enquanto Por enquanto Tá dando Itália E França Vamos lá Quando o time depende dele Ele não decepciona Avaliar o cavalo paraguaio Aqui perdendo Que é a Bélgica Jogou como sempre Jogou como nunca E perdeu como sempre O pessoal fala Será que é verdade Esse cara joga muito E perde Vou entender Olha o Mbappé Olha o Mbappé Vai na samba Vai na samba Alandrô Desse jeito Vai consagrar a defesa É isso mesmo Pra longe Essa bola Olha o Mbappé Era pra tocar a bola Eu apertei pra ele tocar Por som Sempre que ele deu Essa bicona Não Lançou pra frente Aí a defesa ganha Aí ganha Tá bom o time da França Aqui Timaço Provavelmente pode ser Um dos favoritos Pra 2022 Pegar o Mbappé Nossa que drible Vamos ver com o Mbappé Pra ver aqui Nossa que jogada Joga muito O Bélgica por enquanto Não fez nada Nada Dominada Eu queria o Mbappé No Real Madrid Pessoal Quem sabe ano que vem Nossa Quebraram Só porque foi gol Só porque foi gol Só porque foi gol Preste atenção no golaço Do Benzema Foi um golaço Hum Olha o Lukaku Olha o Lukaku Nossa Isolou Não é o Lukaku não Perdeu Gol feito Lukaku não perde gol assim não Jogador zaço Hum Pogba Se acerta esse passe 1x0 aqui Jogando muito a França Então vamos lá pro segundo tempo Vai Benzema Vai Benzema 1x0 É o placar Puxa quebrei Oh bonitão Exagerou Exagerou Vai tomar amarelo Tomou Nossa que roubada Aí o Benzema Pode avançar Um passe Se rouba a bola Aí já era também Uh Vai 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 Caramba Eu ia tocar por o Mbappé Porque ele tava impedindo Sorte Boa Olha a defesa Do Loris Aqui Tava fazendo nada No jogo Mas faltou qualidade Na conclusão O tempo começa a mexer No time aqui Tá bom só Nossa Quebraram o Mbappé Você é louco Uh Se driba Já era Passa com bola e tudo Saiu com bola e tudo Acabou que eu mexo no time Obrigado por o passe Nossa Que falta Velho Boa chance Pra aumentar o placar Quem bateu Será que é o mercado aí Uh Quase gol Olha aí Quase gol Olha ela lá Olha ela lá Tá indo pra cozinha Saiu Olha que a bola Saiu Eu faço uma substituição Aqui tá Hum Pelo Cacete Ficou bom Já rolamos 15 minutos Neste segundo tempo Magrício Pichou o olho Encontrou um companheiro Ali perto do meio-fio Ele não fez nada No jogo também Oh bonitão Vai passar mal assim Na casa do chapéu Uh Gal só da França Fazer uma substituição agora Deixa eu mexer no time aqui agora Mas demorou um pouquinho Pra finalizar E a defesa adversária Deu um jeito Deixa eu ver Quem é um tiro aqui Dembelebo Giru Vou colocar o Giru Pra usar um pouco Ver Turista Churran Conheço muito o time Francês Tá pessoal Tirar o Rabiot Não jogou nada Se socorro Quase tá bom Só mexer Duas O cara não pescou muito não Ele vai mudar Duas vezes Olha eu não teria mexido No time não E acho que o jogador Tem todo o direito De ficar bravo De respeitar o treinador Até porque muitas vezes O cara sabe mais De quem tá lá dentro De campo Nossa Quebrou sem bola O Carley Esqueci o nome dele É o pessoal Sabe rodar a criança É pela lateral Tá saindo uma bela jogada Porque se eu acho Que se fizer falta Ele toma amarela E nossa A bola é dele agora Maravilha de jogada Solta o charuto logo Professor É básico né Se o meio tá Esse enrosco todo Joga pelos lados Pelas pontas Nossa Nossa Ele Caralho do adversário Recebeu E levantou a cabeça Tem pedido do Lukaku Que sorte Tá marcado Um fora de jogo Por pouco hein Por pouco ele tem pedido Mas eu acho que o O Loris Ia chegar primeiro Da bola Eu acho né Bom domínio Dá um look aí No cronômetro Daqui a pouquinho Meia hora de jogo Difícil hein Boa Quero Passe no pé Vamos lá Vamos lá Passe soco Você entrega a bola De graça Na defesa Né professor Eu tentei amarelo hein Toma cuidado Não vai desafinar Não vai desafinar Vamos rapaziada Vamos Vamos caprichar No passe Eita porra Opa Valeu Vai Bapê Vai Bapê Nossa Apareceu Apareceu bem No corte Eles mandam lixão Pelo amor de Deus Pedido Mertens Atrás do toco Estava o atacante Se soco Se soco até que entrou bem No jogo Gira o golaço Boa Olaço Que belo passo Pra garantir a vitória Agora não dá pra perder Na furguilha gostei Olaço Estilo Benzema Olaço Bom Tô na final Né Estamos agora Com dois a zero No placar Só a Itália Que não era pra tá Mas vai tá Mas deu a lógica Outra final Outro time Que tá no final Né Nossa A Bélgica Não jogou nada Tive reconhecível Hoje Nenhum dos caras Jogou nada Deles Esse que liso É um péssimo Júlio Pode bar Horrível Também Lurris Só esperando A bola Chegar pro outro lado Cheitou Chutou Se socou Entrou bem No jogo Giru Também entrou bem Precrito que pareça O passe parou Na marcação É Pode avançar Mogiou o zagueiro Na hora certa Olha só Que bela escapada No contra-ataque Vai 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 Que pode Isso é horrível A Bélgica no jogo Essa aí Eu não posso falar Que jogou como nunca E perdeu como sempre Jogou mal pra cacete Eu acho que eles não tiveram Uma chance De perigo Assim Eita Afinal Então vamos lá Agora Tchau Tchau E aí